Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo, para este programa de quarta-feira, onde começa a rodada do Brasileirão. O Flamengo só participará amanhã. Vamos ver o que nós temos aqui e o que nós temos aqui. Rapaz, o Rueda deu uma coletiva de imprensa que eu acho que é assim. Tem aquele vídeo que eu fiz aqui de brincadeirinha, falando que o Rueda está metendo o nariz em alguma coisa que não deveria, ou que deveria, não sei, depende de cada um de vocês que está assistindo este vídeo. O Rueda falou algumas coisas. Ele falou que ele vê o time de domingo próximo do time ideal. Nomes da escalação eu também acho. Eu falei isso aqui, não sei se foi aqui, mas acho que não. Acho que lá na filial literária eu falei que com as peças que tem, o meu time ideal é aquele, só que com o Juan no lugar do Vaz. E lá na frente eu acho que deveria dar uma chance do Vinícius Júnior começar jogando na frente de algum Everton lá. Ou Everton, Everton Ribeiro, aí o Rueda que decide. Nomes. Nomes, ok. Bom, aí vamos lá. Nomes, ok. Ele prometeu um Flamengo sem grandes surpresas para o jogo de quinta. Ok, mas eu espero que ele esteja se referindo só aos nomes, porque realmente eu espero que ele não esteja se referindo a algo que eu vou falar aqui que me assustou um pouco. O Oeda traçam a meta de 10 vitórias nos próximos 10 jogos, é claro que o técnico tem que, né, o máximo que dá para fazer. Vai acontecer? Muito improvável que aconteça 10 vitórias nos próximos 10 jogos. Mas é o que ele falou. Agora, ele, agora vem a coisa que me preocupa, porque em nomes eu não tenho muita dúvida que o time é aquele ali, o Juan no lugar do Vaz. Lá na frente aí é uma preferência, o Juan no lugar do Vaz, acho que é inquestionável, acho que ninguém vai discordar disso que eu estou falando. E lá na frente, eu acho, aí já é uma opinião, mas aí cabe, cabe obviamente a opinião de outras pessoas, muitas devem discordar que eu daria a chance do Vinícius Júnior no lugar de algum do Zéberton. Agora, abre aspas, o Oeda falou que é o time mais próximo do ideal por comportamento, comprometimento e entrega. Vou repetir, o Oeda acha que esse time que jogou no domingo é o time mais próximo do ideal por comportamento, comprometimento e entrega. Ou o Oeda, como eu já disse, está metendo o nariz onde não devia, ou sinceramente, eu não entendo mesmo do futebol não, mas eu estou começando a achar que eu entendo menos ainda do que eu já achava e que eu entendi há pouco. Se vocês concordam que houve comportamento, comprometimento e entrega, se você que está vendo isso concorda que teve isso no domingo, então desculpe, mas você tem probleminha na cabeça. Por coincidência, o que eu estava falando aqui de psicólogos, que eu não creio muito nesse negócio de psicólogo para uma armãs que joga bola, você vai lá, vai lá, desenrola uma ideia lá. Isso é muito do, acho que o melhor psicólogo que tem é técnico aglutinador, aqueles técnicos, tipo Renato Gaúcho, cara que chega, deve pagar umas putas para a galera, sei lá, alguma coisa desse tipo assim. Por coincidência, eu vi a notícia que o Guerreiro traz conversas com um psicólogo peruano porque eles estão preocupados do Guerreiro Dafaniquito, nos jogos contra a Nova Zelândia, dos caras, dos neozelandeses ficarem provocando e tal. É muita baitolice essa porra, né, cara? O cara ganha dinheiro pra caralho, o cara joga no Flamengo, joga na seleção peruana, tem uma carreira já consolidada, tem a vida financeira garantida para o resto da vida e tem que contratar um psicólogo pra conversar, pra ele não dar tapa, pra não ficar nervosinho. Eu acho isso uma babaquice, enfim. Mas, enfim, ah, temos que falar sobre isso, sobre fonequitos e, não tem nada a ver com o assunto, mas sobre fonequitos e tapas na cara, o Flamengo levou, merecidamente, uma tapuda no meio da cara do São Paulo Futebol Clube. Amanhã eu confirmo os valores porque eu vi, mas já esqueci que eu sou esclerosado. Mas também não vem o caso. No Flamengo e São Paulo, no turno, aqui, o ingresso pra torcida dos caras custou 200 pratas. 200 pratas o ingresso pra torcida dos caras de São Paulo. O São Paulo fez represália? O São Paulo pagou na mesma moeda? Não. Os preços pra torcida do Flamengo lá, na época eu falei aqui que eu sempre, em toda a minha vida, paguei preço muito ok no Morumbi, sempre preços acessíveis, e, mais uma vez, o Morumbi colocará preços acessíveis pra torcida do Flamengo, torcida adversária. Eu não lembro, mas é uma coisa normal, tipo, em torno aí de, sei lá, 30, 40 reais. A parada que é o preço, assim, preço ok de futebol, aquele preço, pô, maneiro, preço tá dentro dos conformes e tal. Bacana, é um tapa na cara, porque ter posto 200 reais no ingresso pra torcida de São Paulo, ou pra qualquer outra torcida que venha ao Rio de Janeiro assistir o jogo contra o Flamengo, é uma putaria, um descabimento, porque o São Paulo foi legal, o São Paulo foi maneiro. Mas, se alguém quiser pagar na mesma moeda, quer dizer, isso acaba estourando em quem? Estoura na esmorfada? Estoura no time? Não, estoura no torcedor, tanto os off-Rio, quanto o torcedor do Rio, que acaba se deslocando pra assistir o jogo em outros lugares. 200 reais? Foi putaria, bem feito, toma na cara agora. Falando, o que é que nós temos, assim, ah, falar em dinheiro aí, né, no cálculo do contrato da Adidas, o desempenho do Flamengo, né, porque, assim, não vai recidir o contrato nem nada, né, aliás, eu tô muito preocupado com aquele contrato da Carabao lá, que os caras têm o mínimo de número de latas pra ser consumida, só que os caras não botam o negócio a ver no mercado. Mas do da Adidas, não vai renovar, mas tinha uns bônus de acordo com o desempenho e tal, e o desempenho do Flamengo, pelas causas do contrato, foi considerado fraco nos últimos tempos, fraco! E a gente não tem muito como negar, o que é que o Flamengo ganhou? O Flamengo ganhou, agora, esse ano, ganhou o Carioqueta, não passou a gol nada, no período, eu não sei quando a Adidas chegou, mas já era a Adidas quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2013, eu sou esclerosado, mas acho que já era, assim, né? Então é isso, o Flamengo ganhou praticamente porra nenhuma, o desempenho fraco participou da Libertadores esse ano, só por participar, porque nem avançou, e ainda tá aí nessa novela pra saber se vai conseguir vaga na Libertadores do ano que vem. É um desempenho fraco mesmo, não tem nem o que questionar, de qualquer forma isso não seria questionável, porque tem os parâmetros no contrato já definindo, ah, pra ser um desempenho fraco, médio ou forte, pra ser médio tem que, pelo menos, ter ganho um título nacional, essas coisas assim. E, como todos nós sabemos, a Adidas não precisava alertar, é realmente um desempenho fraco. Vamos falar agora de Seleção Brasileira. A porra do animado tá mais no curso, Seleção Brasileira é o caralho! Essa porra do tempo do Flamengo, mas é um comentário que a Seleção Brasileira, um negócio curioso, 19 clubes da Série A, menos o Flamengo, daqui a pouco a gente torna a falar disso, 19 clubes da Série A vão ajudar a CBF, vão espionar os países, os países participantes da Copa do Mundo e tal. Teve um sorteio, eu já não acho que deveria ser um sorteio, acho que deveria ser, né? De repente, o clube que a CBF avaliasse que tem a melhor infraestrutura técnica e tal, deveria ser pros adversários mais fortes e tal. Mas, enfim, teve um sorteio lá, o Flamengo tava nisso, mas o Flamengo resolveu ter mais uma pauladinha na CBF. Já teve aquele negócio do Vinícius Júnior, o Flamengo não liberou, aí o Flamengo inventou uma desculpa lá pro Lime, não vai poder não, porque o cara que ia fazer isso agora foi cuidar da base, então não tem como fazer não. Quer dizer, a CBF deve estar uma puta pro Flamengo. Mas, enfim, o Flamengo ia observar o Egito, foi o que deu no sorteio, o Flamengo falou que não pode, mandou um caosinho, e quem irá observar o Egito, vai acumular, vai observar o Egito e a Nigéria, é o Vasco da Gama. Nos outros nossos dois rivais aqui do Rio, o Fluminense vai observar o México, e o Botafogo vai observar o Japão, e aguardar também pra observar o vencedor de Itália e Suécia pela repescagem da eliminatória europeia. Ninguém vai observar a minha Holanda, porque a minha Holanda não vai participar de caralho nenhum mais, e foda-se, já não foi pra Eurocopa, já não vai pra Copa do Mundo, já vai pra porra nenhuma, e eu fico com esta cara de babaca, só lembrando, porque eu lembro que no dia que a Holanda foi eliminada na Copa, eliminada pela Argentina, eu estava no FIFA FanFest, com minha bandeira da Holanda, camisa da Holanda e tal, foi eliminada, eu entrei no Instagram, postei, não importa, vamos a Euro 2018, não, Euro 2018, a Euro 2016, aí a Holanda não foi pra Euro 2016, aí eu pensei, é, fazer o quê? Tem que esperar até a Copa do Mundo, aí também não vai pra Copa do Mundo, realmente é uma bosta. Então tem esse detalhe aí dos clubes que irão observar, se vocês procurarem lá no GE, eu vou botar o link da matéria aí, se eu esquecer, perdão, mas vocês procurarem no GE, na página de todos os clubes, menos um do Flamengo, tem essa porra, dos clubes que vão espionar, aí tem a lista lá, eu vou dar uma olhada na lista, ver quem vai observar, tem o Atlético Goianiense, vai observar alguém, todo mundo vai observar alguém, para ajudar a CBF, eu acho que é mais uma medida assim, uma coisa de simpatia da CBF com os clubes, uma coisa, será que precisava de tanto? Não dava pra contratar, a CBF não tem jeito de contratar 20 pessoas pra fazer isso? Enfim, não sei nem se esse trabalho vai ser bem feito ou não, o fato é que o Flamengo não participará do processo de espionagem das seleções rivais do Brasil na Rússia 2018. Muito obrigado pela paciência de vocês, e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo.